E Deus falou todas essas palavras, Êxodo capítulo 20 versículo 1, geralmente os 10 mandamentos são vistos como diretrizes a serem seguidas, orientações que se conseguirmos cumpri-las, então tudo estará bem entre nós e Deus, porém a lei não foi dada a nós para que ao conseguirmos segui-la, estivéssemos apresentáveis diante do eterno para que ele nos aceitasse, o propósito dos 10 mandamentos e de tudo o que Deus ordena que façamos é para compreendermos a nossa condição, estamos vivendo sem olharmos para ele, vivendo de acordo com o nosso próprio entendimento, é impossível seguirmos esse padrão de excelência e perfeição requeridos para estarmos diante do eterno. Os 10 mandamentos que vemos no capítulo 20 de Êxodo, do versículo 1 até o 17, nos mostram que em algum momento, de alguma forma, todos nós quebramos a lei de Deus em algum ponto e que sem o libertador prometido, estaríamos todos na mesma condição de Adão, destinado a consequência disso, a morte. Ainda que tentássemos seguir os mandamentos, logo de cara o primeiro já seria impossível. Quando Deus diz, não tenho outros deuses além de mim para o povo de Israel, era clara a referência a entidades supostamente divinas. Em uma sociedade pós-moderna como a nossa, de forma bem simples, nossos deuses são aquilo que tomam o lugar de Deus em nossas vidas, coisas que colocamos em primeiro lugar antes de tudo, antes até dele. Por exemplo, trabalho, status social, aparências, likes no Instagram, celular, bens materiais, atenção recebida, aprovação dos outros, enfim, e tudo que nos traz satisfação em nós mesmos. Nessa passagem de Êxodo, o povo de Israel ouve a voz do Eterno e treme de medo diante dele. Veja bem, as orientações e os mandamentos tinham sido dados ao povo inteiro, não somente a Moisés ou alguns líderes. Isso mostra que somos todos iguais perante a lei, que ela é para todos nós e por isso ninguém consegue segui-la, por mais especial que seja, por maior que seja seu cargo na igreja. O que era impossível antes, é impossível até hoje. Mesmo não conseguindo cumprir a lei, continuamos tentando agradar a Deus, nos empenhando em seguir regras, tentando obedecê-la em busca de aprovação, como se pudéssemos cumprir a nossa parte desse acordo. Deus sabia disso tudo desde o início. É por isso que ainda no jardim, Ele promete o Messias, o libertador prometido que cumpriria a lei, revelando o Espírito por trás dela. Ele próprio, em pessoa, se tornaria o novo modelo a ser seguido. Não mais regras e uma lei escrita em letra, mas uma pessoa a ser seguida, como uma lei viva, nova e fresca em nossos corações. Havia esperança para Israel e há esperança para nós.